Por mais que os artistas da magia não estejam tanto no centro das atenções, os seus truques são eternos. Espalhados pelo YouTube, eles fazem um sucesso terrível até hoje. Afinal, mais do que mexer com a nossa percepção, eles fazem com que duvidemos de nossas próprias cabeças. Então, já que os nossos domingos já não possuem mais a graça de ter um mágico em nossa programação, tal como alguns anos atrás, confira 5 truques de mágicas revelados. Eu sou a Thalita Flores e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 5. Engolir a espada. Esse é um dos truques mais espetaculares do mundo da mágica. E vamos te revelar o segredo neste exato momento. Para começar, o engolidor precisa inclinar a sua cabeça de maneira que a boca, o esôfago e a faringe atinjam o mesmo ângulo. Ou seja, o canal precisa estar completamente reto. Em seguida, retire a língua do meio e tenta manter a garganta aberta. Nesse momento, a espada é inserida. Ela será lubrificada com a saliva ou com o óleo especial que o mesmo tem em sua boca. Isso em conjunto com a falta de afiação da lâmina permite que o mesmo não se machuque. Mas é necessário ter muito controle para não fazer movimentos bruscos enquanto o objeto está lá. Mais do que coragem, é necessária muita concentração. Número 4. Levitação. Outra mágica que sempre deixou nossos pensamentos em constante movimento é o de levitar outra pessoa. Essa exige bem mais dos equipamentos do profissional ilusionista. É necessário ter um mecanismo que levanta a pessoa bem lentamente. E para esconder, é sempre usado bastante tecido. Seja no que cobre a pessoa, seja no vestido ou em outra roupa. Para finalizar, a barra de sustentação deste mecanismo contorna o mágico quase que invisivelmente. E por esse motivo, o mesmo não se move tanto. Mas é o seguinte, quando a pessoa está lá coberta, o mecanismo começa a agir, levantando a pessoa de pouco a pouco. Quando o ponto máximo chega, o mágico pega um bambolê para comprovar que não tem nada ali por baixo. Isso é outro truque de ilusão, já que a barra de sustentação fica bem ali, do ladinho dele. Então, não há nenhum atrito, visto que ele não passa por ali. Exige um pouco mais de dinheiro, mas é bem legal, né? Número 3, pessoa quebra-cabeça. Sabe aquele truque em que uma pessoa parece ter todo o seu corpo dividido em partes e que não parece estar coladas? Ele é legal, não é? É demais. Mas, dentre todos os outros que a gente já falou aqui, esse é o que tem a explicação mais fácil. Para começar, os fundos das caixas são pintados de preto. Isso dá uma falsa impressão de profundidade. Então, quando a pessoa é levada para um lado, possui um espaço maior do que pensa. O outro ponto dependerá da flexibilidade da pessoa que está na caixa. Ela precisará manter o seu rosto, mão e pé, que são as partes que aparecem num ponto específico. Porém, o corpo será adaptado às curvas que as caixas fizerem. Como você sabe, elas têm mais espaço, então há um espaço considerável para isso. Prontinho! Número 2 Dividido ao meio Talvez esse truque você já deve ter adivinhado, mas não custa nada te explicar mais uma vez, né? O truque de dividir ao meio já entreteve muita gente por aí e é mais simples de se fazer. É necessário a presença de duas pessoas. Uma mesa com fundo falso e toques de carisma, né? Quando a pessoa deita sobre a mesa, muito do seu corpo é coberto então há um tempo para que ela encaixe as suas pernas em um fundo falso abaixo da mesa. Ao mesmo tempo outra pessoa sobe com os pés do outro lado para que se tenha a impressão de ser a mesma pessoa. Enfim, as duas estão lá ao mesmo tempo e com o espaço formado entre duas fica fácil passar a lâmina ou serra. Aí é só ter carisma, não deixar que as pessoas foquem totalmente na cama e pronto. Quando as partes se juntam, a pessoa que estava com a cabeça de fora precisa apenas se levantar. Número 1. Cadê a estátua? Um truque de David Copperfield prendeu a atenção de milhares nos anos 80. Perante uma plateia física e os milhões de telespectadores, ele conseguiu fazer com que ela escafedesse, ficasse totalmente desaparecida. isso passou longe de ser mágica, mas envolveu um projeto de muita inteligência. Foi instalado um palco que rodava minimamente em um jogo de luz enorme, além de uma cortina. Quando a estátua é coberta, o palco onde está a plateia começa a rodar lentamente, numa velocidade quase que imperceptível. Ao mesmo tempo, David os mantém entretido. Quando a cortina baixa, o palco já rodou bastante para que a estátua já esteja em outro ponto. Nesse ponto entra o jogo de luzes brilhantes. A visão à noite já é ruim, né? E quando ofuscada por um brilho intenso, fica ainda mais prejudicada. Isso completa o truque. As pessoas ficam tão embasbacadas que deixam os olhares periféricos de lado. Incrível, não é? A gente pode ter acabado com a sua esperança de que ainda havia magia no mundo? Mas, pode comentar aí embaixo. Você sempre quis saber o que acontecia por trás dos truques incríveis, certo? Você já conhecia alguma dessas respostas? Fale pra gente aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!